Eu quero te agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que me acompanha aí, muito obrigado. Gratidão pelo seu carinho e a sua audiência. E eu estou recebendo aqui hoje quem não gosta de um bolinho. Eu sou mineiro, a gente sempre fazia um bolinho para tomar um café da tarde, um café da manhã e um bolinho saudável. Não é melhor ainda? E isso pode ser. Quem está trazendo para a gente aqui hoje é a chefe Paty. Obrigado. Olha os olhos dessa menina, gente. Olha que coisa mais linda, além de talentosa. Obrigado, viu, Paty, pela sua sabedoria trazer para a gente aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, o bolo da Paty, vai chamar o bolo da Paty, né? O bolo diet da Paty. Ela vai usar um abacaxi médio descascado e fatiado em fatias finas, né? Bem fininho, fica bem bonitinho. Isso, capricho é tudo, viu? Capricho. Uma xícara e quatro colheres de sopa de adoçante que ele for no fogão. Isso, tem que ser que ele for no fogão. É, eu até perguntei para ela, por que uma xícara e quatro colheres de sopa? Depois ela vai falar o porquê. Duas colheres de sopa de margarina light. Quatro colheres de sopa de água. Quatro ovos. Duas xícaras de chá e farinha de trigo. Ou farinha de trigo integral ou branca. Nossa, você usar integral melhor. Aveia fina, de coco, farinha de coco. De coco fica uma delícia. Fica delicioso, né? Combina muito com o abacaxi. Combina. Fica muito bem isso. É, quem é diabético ou está pré-diabético, deve evitar, quem está fazendo regime. As pessoas acham assim, ah, está gorda, não pode comer bolo nunca. Ah, é diabético, não pode, gente. Desde que é feito comer uma fatia pequena e que seja feito com os ingredientes certos. Com os ingredientes, correto, que é muito importante. Sim. Ó, duas xícaras de chá, então, de farinha. Você vai escolher a farinha que você quer ir. 50 gramas de ameixa em calda. Esse ameixa é opcional, tá? Se você quiser colocar, você coloca só para decorar ali o bolo. Tá. Como ela é em calda, se você quiser, você que tem diabético ou é pré-diabético, o que você pode? Você pode comprar ela sem ser em calda. Você faz uma calda com adoçante e põe ela para cozinhar um pouco, né? Isso, exatamente isso. Também que fica maravilhoso. Uma colher de sopa de fermento em pó. Facinho, facinho. Muito fácil, rapidinho de fazer, ó. A grana está curta, né, Paty? Nossa, vamos fazer um bolinho. Vamos vender? Vamos vender bolo? Vem, diga uma maravilha. Paty, em São Paulo, o que tem de pessoa servindo vários tipos de bolo, eu acho isso maravilhoso. Gente, se for preciso, juro por Deus falando nisso, com maior sinceridade, se for preciso, eu ir vender bolo na rua ou vender pipoca, sendo um trabalho honesto e feito com carinho, com higiene, eu vou fazer isso com o maior prazer. Porque trabalho é trabalho, né? Com certeza. E tem pessoas passando dificuldade, mas não tomam atitude, né? Só lamentando, né? É. Vai à luta. Pede força para o Divino Pai Eterno e vai à luta. Você consegue vencer isso. Olha, em São Paulo, o que tem de banquinhas e tudo muito limpo, com vários tipos de bolo, um cafezinho bem quentinho, porque São Paulo, 5 horas da manhã, está cheio de gente na rua, né? Está lotado. Está lotado. E ganhando o seu dinheiro de uma forma honesta. Isso que é muito mais importante. Paty, antes de você pôr a mão na massa, você sabe que quem vive com dores, é terrível, né, Paty? É horrível. Né? Dores nas articulações, tipo artrite, artrose, reumatismo, dores nas juntas, fibromialgia, falta de cartilagem, dor no joelho, dor na coluna. Olha aqui. Esse produto é maravilhoso, que é um tratamento. Ele tem na sua composição, ó, canela de velho, unha de gato, magnésio, tem cálcio, tem zinco e tem vitamina D. Então ajuda a tirar as dores, trata, ainda repõe a cartilagem. Está com dores? Você não merece. Liga e receba em qualquer lugar do Brasil. Alivina Mais. É só você ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Ou mandar um zap para 99162-9753-011. 99162-9753. Ou entrar também no Empório André Rezende na internet. É só isso, ó. Simples assim e vai aliviar as suas dores. Então, Paty, agora mão na massa. Mão na massa. Que eu vou só explicar rapidinho qual é o preparo desse abacaxi. A gente cortou ele bem fatiadinho, bonitinho, fininho. Então ele vai para a panela com aquelas quatro colheres de adoçante e as quatro colheres de água. Põe lá para ferver e ele vai virar uma caldinha de caramelo. É lá que a gente vai dar uma... Deixar uns 10 minutinhos o abacaxi. Tirou, escorreu bem, guarda a água. Que a gente vai usar ele na massa. Deixa eu mostrar aqui. Ele fica cozido assim, ó. E ela tirou o suco, o resto do suco que sobrou, que vai usar. Lógico que tudo isso é sabor. Não se joga nada fora. Vamos lá, ó. Quatro ovos primeiro. No liquidificador os quatro ovos. Só os líquidos, né? Só os líquidos. Deixa eu pôr aqui para você. Pati. O restinho do nosso suco ficou lá na panelinha. Ah, o suquinho. Que isso aqui que vai dar bastante sabor. É verdade. A manteiga. Manteiga. A light, hein? A light. Pode usar margarina, manteiga, tanto faz. Isso. E o adoçante. Ó, aqui eu peguei um pouquinho do abacaxi que sobrou lá na panela. Eu vou colocar aqui só um pouquinho, só para dar um saborzinho a mais. Tá. Só que eu gosto muito de abacaxi. Eu também amo. Amo tudo de abacaxi. Abacaxi, suco de abacaxi com hotelã. Suco de abacaxi, gente. Você pega a casca do abacaxi, bate com hotelã e água. Coa, depois dá um suco maravilhoso. Aí, tá ligou? Se não ligar, não vai. Não vai. Bom, agora é só colocar aqui no bolo. Para a gente misturar a farinha. Ah, sim. A farinha não vai ser batida. Não, farinha não. Tá. O fermento também a gente não bate, né? Fermento também não. Deixa eu colocar aqui para você. Então, ó. Pode colocar direto a farinha, sem medo. Precisa peneirar ela ou não? Ela já está peneirada já. Ela já está peneirada. Sempre peneirar a farinha, tá? Sempre é bom peneirar a farinha, Paty? Sempre é bom, porque deixa o bolo mais levinho, né? Mais levinho, né? Parece que não, mas dá uma diferença grande. Quando você vai procurar fazer alguma coisa, para sua família, para vender, a gente tem que procurar fazer o melhor, né, Paty? Com certeza. Como você começou? Então, assim, eu já gostava, já, de trabalhar com isso. Então, eu comecei a fazer alguns cursinhos, assim, simplesinhos, só para ir animando. Aí eu fui animando, animando, animando. E aí eu comecei a fazer para trabalhar em casa, para trabalhar em casa mesmo, cuidar das crianças, trabalhar em casa. Fui fazer bolo para vender. E aí a coisa vai evoluindo, né? A gente vai estudando. Ela pegou a assadeira. Você untou com o que aqui? Eu untei só com óleo de coco. Óleo de coco. E pôs as fatias de... Você arruma bonitinho lá, porque é o que vai aparecer no seu bolo. Sim, sim. Vai ficar bem bonito. Aí é só despejar a massa de cima. O capricho é tudo. Com certeza. Se colocar lá de qualquer jeito, se a pessoa olhar, não vai querer comer, né? É. Tudo começa com os olhos, né? Uhum. A gente vê aquela massa bonita, aí dá vontade de comer, aí você come. Gente, olha, nunca vi um bolo tão fácil de fazer, viu? Isso aqui até criança faz. Faz, e as filhas fazem. E é legal isso, né? É muito legal. Aproxima. Tem aquela coisa, a criança não come isso, não come aquilo. Como você tem que fazer? Traz as crianças pra fazer junto. Com certeza. Aí vai estigando a vontade. Sim. Elas não comiam de jeito nenhum abacaxi, mas começou a ver eu fazendo, achou bonito, achou legal, o cheirinho foi vindo, aquele cheirinho do caramelo com abacaxi. Aí eu já falo, mamãe, aquele bolinho de abacaxi, né? Agora come. Come, né? Sempre assim. Ó, nós temos um forno aqui já pré-aquecido, quantos graus? 180 graus. Ele vai ficar aqui uns 45 minutos, mais ou menos vai depender do seu forno. Lindo, né? Olha o que ela falou. Olha aqui as fatias do abacaxi, ó. Uma aqui. Aquele desenho que ela fez, ó. No bolo, ó. Que maravilha é isso? Podemos cortar. Você, que é a chefe, vamos cortar e mostrar pro pessoal em casa, pra eles não ficarem morrendo de vontade, Paty, e correr lá e fazer, né? Com certeza. Ó, vamos mostrar só aqui, ó. Olha aqui, olha só a situação desse bolo molhadinho. Que bolo molhadinho, que é maravilhoso. Paty, você dá cursos, você... Dô. Tá, além de cursos, você... Empresas, eventos, tudo isso você faz? Faço tudo. Tá. Eu não tô indo. O telefone da Paty é 011-949-84246. Se você tá com depressão, liga pra Paty. A gente vai fazer um curso com ela e manda essa depressão pra citar. 011-949-842416. Fala suas redes sociais. É, o Instagram é culinarista Paty Minelli. Simples assim? Simples assim. Paty Minelli, Paty com dois Tzinhos. Vamos ver aqui, ó. Fala mais, fala no telefone, Paty. Vai, fala mais. Vamos lá de novo no telefone, então. 011-949-842416. Gente... Fizana, é só chamar. Gente, a massa toda tem sabor de abacaxi. Tem, tudo. Tudo. E é muito leve e delicioso, tá? Então, vou até passar a mão aqui no meu cabelo. Vou tomar um pouquinho de água agora. E você vai correr e tomar sua aguinha também, que a gente precisa tomar dois litros de água por dia, que é importante pra todo mundo. E fica esperando a gente e a gente volta já já, né, Paty? Isso aí. Até daqui a pouco.